Precisei sair Pra poder voltar Ver o tempo bem fechado Pra ver o dia clarear Pra ver o céu no azul do mar Precisei perder Pra poder ganhar Muito tempo bem calado Pra que eu conseguisse falar Coisas que alguém vai escutar Um dia você verá Que um sorriso e uma companhia Estão fora dos seus requisitos Um dia você vai olhar pra trás E ver Lembrar de tudo Tudo que tem pedido Preciso ter pouco pra saber Quando é demais Que um sorriso Que um sorriso Que um sorriso Sua mãe me ligou contando uma história Que a chuva levou todo equipamento Só deixou Só deixou As roupa do varal Os limão Os limão do quintal E a pasta impermeável Com os documentos Eu disse Eu disse à filha Como é que vai ser Ela disse Não sei o que fazer Vem pra cá Bota ela no avião Que eu durmo no chão Fica calma Não tem pressa Tudo vai se resolver Quando eu vi No aeroporto No seu rosto O descosto cheio Será que é pra mim? Não vou me precipitar Paciência é uma ciência É o tempo Vou descobrir Acordou de manhã Sentou-se na mesa Olhou para mim Com a cara surpresa E o café Tá saindo madame Com pãozinho e salame Amanhã você se serve Pega o que quiser A noite caiu E tomando meu vinho Fez do meu ouvido Um grande pinico É um pagê É um pagê Uma longa lição Sobre democracia Enquanto isso Eu pensava Por que não divide a pia? Quando eu vi No aeroporto No seu rosto Um desgosto x Será que é pra mim? Não vou me precipitar Paciência é uma ciência Seu tempo Vai descobrir Lá, lá, iá, lá, iá Lá, iá, lá, iá Lá, iá, lá, iá, lá, iá Lá, iá, lá, iá No aconchego da areia Ele dorme a noite inteira Não há o que duvidar Ali é seu lugar Eu não te impeço de chorar Pode perguntar Onde é meu lugar? Tudo certo da correnteza Aos pinguins na natureza Até a paciência Que vem tão devagar Eu não me canso de pensar Que era com você Era meu lugar No aconchego da areia Ele dorme a noite inteira Não há o que duvidar Ali é seu lugar Eu não te impeço de chorar Pode perguntar Onde é meu lugar? Tudo certo da correnteza Aos pinguins na natureza Até a paciência Que vem tão devagar Que vem tão devagar Eu não me canso de pensar Que era com você Era meu lugar Eu não me canso de pensar Gostar do carro Passarinho na janela E o fusquinha na calçada Bicicleta amarela E o calor de madrugada São lembranças de nós dois Vai você, eu vou depois Deixa a porta aberta E as horas vão passando E amanhã vem chegando E os seus lábios nos meus lábios E os seus olhos me olhando E o sol já vai subir Você desce e vai embora É quando eu vou dormir Passarinho na janela E o fusquinha na calçada Bicicleta amarela E o calor de madrugada São lembranças de nós dois Vai você, eu vou depois Deixa a porta aberta E as horas vão passando E amanhã vem chegando Os seus lábios nos meus lábios E os seus olhos me olhando E o sol já vai subir Você desce e vai embora É quando eu vou dormir E o sol já vai subir 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 Ah, penso na história Que guardo na memória São muitos céus azuis Muito blues Muito blues Muito blues Ah, penso na distância Que andei quando criança Pra poder ir trabalhar Eu já sei remar contra a maré Mas não venha me pedir Pra andar de ré Pois é Ah, eu cresci no quieto Eu cresci completo Não é você que vai fazer Eu me enganar 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 Ah, correr contra o vento Era o meu passatempo E o sol que batia, ardia Nem tudo era dureza Tinha natureza e o mar pra mergulhar Eu já sei remar contra a maré Mas não venha me pedir pra andar de ré, pois é Ah, já sou gato escaldado Nessa trilha ando descalço Não é você que vai fazer eu tropeçar Ou duvidar Ou tropeçar Ou duvidar Cadê o psicólogo? Cadê o antropólogo? Cadê o homem da pesquisa? Com a estatística Pra explicar Essa carência Inédita Pode engolir É a pergunta É a pergunta Que é a pergunta É a pergunta